Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em que está todo o meu prazer. Salmo 16, verso 3, palavra de sabedoria, ande com pessoas notáveis. Amado, amada do Senhor, nessa palavra aqui, nesse texto sagrado, Davi, ele está falando sobre o prazer que ele tinha em estar perto de pessoas notáveis, pessoas ilustres. O salmista, ele considerava aqui os santos, as pessoas que caminhavam com Deus, as pessoas que tinham princípios, valores, como os verdadeiros notáveis. Eu quero conversar com você, no dia de hoje, nessa palavra, sobre a importância de você caminhar com pessoas que lhe acrescentem. Sobre a necessidade de você observar com quem você está caminhando, quem está te influenciando, quem está lado a lado com você. Será que você está caminhando com pessoas que estão lhe roubando valores, lhe roubando princípios? Ou você tem se preocupado em caminhar com pessoas que verdadeiramente podem lhe trazer, não benefício financeiro, não benefícios egoístas, mas benefícios de crescimento. Davi, ele sabia dessa importância. E ele diz assim, eu quero caminhar com pessoas notáveis, eu quero caminhar com pessoas ilustres, eu quero caminhar com pessoas que têm princípios. A gente sabe que todo governante que assume o poder, ele elege pessoas ilustres, pessoas notáveis para fazerem parte do governo. Embora existam certos tipos de governos tiranos, ditatoriais, sem princípios, sem valor nenhum, que fazem os seus conchavos e é por isso que é uma porcaria de governo. Porque coloca ali pessoas no arrumadinho. Tu me ajuda a eleger porque tu tem essa influência aqui, ali e acolá, tu tem dinheiro. Tu roubaste bem muito na gestão passada e amontoaste as tuas riquezas, então tu vai ser o meu secretário de saúde, tu vai ser o meu secretário aqui de segurança. E aí coloca lá e é um governo que é uma derrota para qualquer estado, para qualquer nação. Mas um governante com princípios, ele elege pessoas ilustres. Ele coloca pessoas notáveis, ele coloca pessoas que tenham fundamentos sólidos para governar. Sem conchavo, sem trocas. Eu coloco você ali porque você tem valores. Você vai ser o meu secretário, o meu ministro da saúde, porque você é importante nessa área, porque você entende sobre saúde, porque você desenvolve bem nessa área, então eu quero você aqui. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Os grandes reis da história sempre colocavam as pessoas notáveis no seu império para que o império fosse próspero. Para que o império fosse próspero, irmãos, é porque os irmãos estão colocando umas coisas aqui na live que eu estou rindo, tá? Me desculpe. Quando a gente fala de governo destrutivo, aí saem alguns nomes aqui. Me perdoem que eu não consegui me conter aqui, mas vamos em frente. Então os grandes reis da história faziam assim, colocavam pessoas que realmente cumprissem o seu papel intelectuais, sábios, pessoas que agregassem ali aquele reinado para que aquele reinado fosse próspero, para que o povo não vivesse sofrendo. Porque a Bíblia diz quando os ímpios governam o povo, geme. Mas quando os justos governam, o que é que acontece é a alegria. Ai, Jesus, o povo se alegra. Eu creio que eu ainda vou me alegrar muito aqui no estado de Pernambuco. Eu creio, eu creio, eu creio. Ande com pessoas notáveis. Davi. Davi, ele colocava coisas... Perdão, pessoas notáveis. Davi, quando ele começa agora a viver ali como fugitivo de Saul, ele vai selecionando pessoas ilustres para fazer parte do seu grupo de valentes. Embora Joabe fosse general do seu exército e abia tal sacerdote, Davi, ele tinha agora, ali na sua corte, a orientação espiritual dos sacerdotes Zadok, do profeta Natan e a fidelidade do capitão da sua guarda pessoal, que é o Benaia. Está lá em 1ª reis, no capítulo 1, versículo 7 e 8. Eu estou citando aqui alguns nomes mostrando que Davi, ele fazia o seguinte, vem para cá. Porque eu quero vocês perto de mim. Eu não quero gente que não entenda as coisas, não. Eu não quero gente que vai me tirar o pouco que eu já tenho. Eu não quero gente que vai me colocar para baixo. Eu só quero o sábio do meu lado. Eu só quero com o sábio. O sábio Salomão, ele aprendeu com seu pai Davi. E sabe o que ele escreveu? Provérbios 13 e 20. Anda com os sábios e serás sábio. Mas o companheiro dos tolos será afligido ou se dará mal. Companheiro de tolo. Você tem sido companheiro dos sábios ou companheiro dos tolos? Fica a pergunta para você. Posso perguntar de novo? Você tem sido companheiro dos sábios ou companheiro dos tolos? Nós precisamos ter muito cuidado em relação às pessoas que nós andamos, caminhamos, vivendo, vivemos com elas. Ah, Clarice, agora eu vou deixar de amar as pessoas? Eu vou estar expulsando as pessoas do meu convívio? De jeito nenhum. Abraça e ame. Ajude. Influencie. Não seja influenciado. até porque nós na vida temos que viver com todo tipo de pessoa. Temos que viver com pessoa que presta ou com pessoa que não presta, com pessoa direita ou com pessoa que não é direita, com pessoa honesta ou com pessoa desonesta, com pessoas do bem ou com pessoas do mal, com pessoas de esquerda, meu Deus do céu, temos a recorte de nós e temos que conviver com tudo que não presta. Temos que amar. Temos que perdoar. Temos que suportar. mas eu estou falando aqui sobre convívio sobre estar dentro da sua casa sobre estar no seu telefone nas mensagens constantes sobre aquela amizade íntima e a gente se conforma em viver com pessoas medíocres aquela pessoa que você lembra que sua mãe dizia diga-me com quem anda e eu te direi quem és pois bem, isso é uma verdade e tem aqui um escritor brilhante palestrante americano, Jim Rohn ele diz, nós somos a média das cinco pessoas que nós mais passamos o tempo, cinco pessoas conta aí, cinco pessoas ao teu redor que você passa mais tempo com ela com elas, cinco nós somos a média dessas cinco pessoas se a gente convive com pessoa fofoqueira, a gente vai ser fofoqueiro ah, também não é assim, Clarice eu também não sou menino meu irmão a Bíblia está dizendo aqui que nós somos influenciáveis sim você sabe mais do que é a Bíblia? nós somos influenciáveis sim não é só seu filhinho de cinco anos que é influenciável ou não não é só sua menininha, filhinha, adolescente que é influenciável ou não que se preocupa com a opinião de todo mundo ou não você também é influenciável você também se preocupa com a opinião de todo mundo algumas pessoas mais, outras menos mas nós também somos como esponja nós absorvemos o nosso meio o que está no nosso meio e se eu andar com gente fofoqueira eu vou ter prazer em fofocar também se eu não tenho prazer eu vou aprender a ter se eu andar com pessoas críticas que vivem criticando tudo que só sabem criticar eu também vou viver criticando tudo e todos você está entendendo? se eu andar com pessoas que só sabem colocar os outros para baixo eu vou ficar igualzinho colocando todo mundo para baixo e tem jeito que é assim, viu? sai de perto, meu irmão sai de perto só consegue se projetar colocando os outros para baixo não consegue ser ninguém na vida não consegue crescer não consegue ler um livro não consegue melhorar não consegue prosperar em nada aí para se sentir um pouquinho alto tem que colocar alguém para baixo tem que pinzar em cima de alguém aí só sabe criticar vixe, lá vem fulano meu Deus do céu não aguenta aquela pessoa isso e aquilo vira para o lado meu pai do céu esse crano é assim, assim, assim é um Zé Mané aí consegue se sentir um pouquinho tem um pouquinho de prazer colocando as pessoas para baixo porque não conseguiu de outra forma ande com essa pessoa e você vai ficar igualzinho a ela palavra de sabedoria para a tua vida ande com pessoas notáveis a gente precisa selecionar bem essas pessoas a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes e você está dizendo que você não se influencia ei homem, você não sei o ambiente de trabalho que você vive lá com aquelas conversinhas pô, com seus amigos ah, mas eu sou crente Jesus já fez uma obra na minha vida a minha mente está blindada, Clarissa tá mas vai, fica lá que fura a blindagem por quê? porque você está dando espaço para aquilo não, não tem nada de mais eu ficar vendo foto no celular meus amigos me mostram eu fico lá vendo mas aquilo ali não me contamina não contamina o quê? as más conversações corrompem os bons costumes você senta lá na roda e fica conversando bobagem é, coisas infrutíferas é, que destrói o teu casamento que destrói o que você construiu que destrói os teus bons costumes que você lutou tanto que sua mãe lutou tanto para te ensinar sua avó é que você lutou tanto para até porque você também luta mas você vai lá e vai destruindo destruindo na frente de uma televisão assistindo lixo aquele lixo despejado na tua sala o dia todinho está lá aquela má conversação aquela má conversação corrompendo o teu bom costume ande com pessoas notáveis você entendeu? as pessoas que você convive você é a média delas é a média delas então por mais que a gente trace os nossos caminhos de uma forma ou de outra a gente vai ter influência das pessoas no nosso dia a dia então a gente vai ter sabedoria para dizer isso aqui eu quero isso aqui eu não quero isso aqui eu não quero isso aqui eu quero porque a nossa mente ela é moldável moldável tanto para o bem quanto para o mal então eu preciso saber quem vai caminhar comigo se tem alguma pessoa que estimula você negativamente você precisa rever você não precisa se afastar por completo mas tem um filtro procure estar perto de pessoas cultivar amizade de pessoas que realmente possa te acrescentar algo que te passe uma energia boa saudável uma influência positiva será que essas pessoas que você tem convivido elas te dão o desejo de melhorar todo dia? qual o valor que ela pode te acrescentar? escuta isso é importante para a tua vida essas pessoas te motivam? ou tudo que você fala que vai fazer ela te coloca para baixo rapaz vou comprar isso aqui para começar a fazer desse jeito oxe vai dar certo não não tem jeito que é só assim porque nada deu certo para ela ela acha que nada vai dar certo para você e te estimula a continuar na mesmice eu acho que eu vou por aqui eu vou fazer desse jeito eu vou agora entrar no círculo de oração eu vou agora ser mais crente eu vou agora fazer uma consagração vai dar certo não oxe tu até hoje tu está esperando ainda algo mudar pessoas negativas pessoas toscas pessoas que que só colocam você para baixo para baixo para baixo que sempre para ela o seu cabelo está ruim que a sua roupa nunca está boa que você sempre está gorda ou está muito magra não sei sempre precisa melhorar e melhorar e melhorar sai de perto pessoas que te desmotivam na caminhada pessoas que roubam a tua alegria ande com pessoas notáveis Davi ele diz eu quero as pessoas notáveis junto de mim pessoas que sejam importantes na minha caminhada no meu crescimento para me elevar para me inspirar para me motivar para me agregar valor quem não for assim eu vou orar vou amar se precisar de mim eu vou ajudar mas eu quero distância distância você chega aí na sua empresa vai trabalhar aí está lá aquela pessoa você chega até motivado segunda-feira rapaz eu queria ter um trabalho até melhor mas eu vou dar tudo de mim para que as coisas melhorem aí você chega lá inspirado vai tomar um cafezinho e está lá aquele sujeito com a cara feia dizendo eu estou de saco cheio aqui dessa empresa nada que presta esse patrão é um rabugento irmão saia de perto saia de perto senão você vai na mesma onda e vai ser demitido dos dois se afaste dele o problema é dele não se envolva ore por ele faça um jejum por ele se ele quiser a sua ajuda ajude ele da melhor maneira possível mas saia de perto de pessoas que só reclamam da vida pessoas que vivem a reclamar de tudo fofoqueiros pessoas que dão tanta importância à vida alheia oh meu Deus é tão importante assim a vida dos outros cuide da sua própria vida por que a vida dos outros é tão importante geralmente é porque a vida das pessoas são desinteressantes é uma vida tão amarga tão sofrida que a vida dos outros chama atenção né saia de perto corra longe também de gente preguiçosa gente que não gosta de trabalhar gente que não quer crescer na vida são pessoas negativas isso é bíblico isso é bíblico e mantenha por perto pessoas que tenham objetivos pessoas que lutam pra realizar os seus sonhos que quebram a cara muitas vezes mas que não desistem pessoas que são otimistas inspirem pessoas disciplinadas organizadas corra pra perto delas cultive a amizade com essas pessoas ligue pra elas vá tomar sorvete com elas busque estar mais perto vá pra igreja com essas pessoas participe com elas da obra do Senhor pessoas que leiam livros busque ler mais coloque objetivos aí pro seu ano ano 2022 eu quero ler x livros cresça cresça quem anda com sábios será sábio provérbios 13 e 20 mas o companheiro dos tolos se dá mal que Deus te abençoe querido que Deus te abençoe minha amada ande com pessoas notáveis guarda essa palavra no teu coração e cê tu uma bênção pra glória do nome de Jesus